Amém? Seja qual for a luta, seja qual for a prova Não pare, não pare de adorar a Deus Não pare com o seu ministério, não pare de fazer aquilo que o Senhor te chamou Porque se o Senhor te chamou, ele te capacita, amém? Glória a Deus A unha e o céu, nada pensei Parecia ser apenas, mas um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidindo a largar tudo e parar Eu tenho a sua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não para que ele está entro Corra todas as tuas lágrimas e mandou a te calar Pega o que ele te entregou e volte para o mar É o teu lugar, quem mandou na cara verde? Quem mandou você parar? Óbvio, faraú, faraú O teu lugar da tua memória e eu vou te tomar Quem mandou a cara verde? Quem mandou você parar? Óbvio, faraú, faraú O teu lugar da tua memória e eu vou te tomar Filho, eu vou te tomar Eu sou esse pastor toda Sabem o que está fazendo Sabem o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não para que ele está entro Corra todas as tuas lágrimas e eu vou te tomar Pega o que ele te entregou e volte para o mar Corra todas as tuas lágrimas e eu vou te tomar Quem mandou a cara verde? Quem mandou você parar? Pode parar o cara alto do mundo Nessa tua memória e eu vou te tomar Quem mandou a cara verde? Quem mandou você parar? Pode parar o cara alto do mundo Nessa tua memória e eu vou te tomar Quem mandou a cara verde? Quem mandou a cara verde? Quem mandou a cara verde? Quando mandou a cara verde? Onde será que o mar? Onde será que o mar? Não é hora de parar Eu estou quem pôr o seu carinha Eu sei que ele é difícil de perceber Quando tudo lhe voltar Nesse cenário caiu lá A tua hora chegará Ao tempo pra tudo Quem mandou a cada vez Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua verboca Eu vou te honrar Quem mandou a cada vez Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua verboca Eu vou te honrar Quem mandou a cada vez Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua verboca Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua verboca Eu vou te honrar 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 Porque nós achamos que não tem mais Him É na hora do que o Senhor quer te usar É na hora da luta É na hora do levante É na hora da dificuldade É nessa hora que o Senhor quer te usar Então não pare Não pare, não pare de lutar Não pare de vir caminhar Não pare de abandonar o Senhor Não pare de fazer aquilo que o Senhor te chamou Porque se o Senhor te chamou Ele quer te usar com excelência Através do todo mistério O Senhor tem operado os mares Através do teu mistério O Senhor tem operado os mares Não pare de ver caminhar Não é hora de parar É hora de adorar o Senhor Jesus Com a mão das nossas bocas É hora de adoeirar É hora de adorar e de amar A presença do Senhor Aleluia